Olá, a Angra do Heroísmo já tem a sua aplicação móvel para turistas e residentes. Visite Angra junto à agenda municipal e os roteiros da cidade em três línguas. O vereador Guido Teles falou à Avitec sobre a importância da cidade seguir o caminho da modernização tecnológica. Depois de Maia Angra e de várias zonas Wi-Fi, surge Angra no telemóvel. A nova aplicação, designada por Visite Angra, congrega a agenda municipal e os roteiros da cidade e está direcionada para residentes e turistas. O Visite Angra é uma aplicação móvel que vem, no fundo, servir como guia virtual para uma visitação à cidade. Através desta aplicação, no centro da nossa cidade, conseguimos disponibilizar informação sobre mais de 100 pontos de interesse turístico. As pessoas, nas várias categorias de edifícios e de espaços, podem, a partir de agora, através de uma aplicação com georreferenciação, portanto, através de uma navegação com GPS, visitar os vários espaços, ter informação escrita sobre eles e ter informação também em áudio. Esta aplicação permite também outra coisa. Lá está, numa perspectiva de estar mais virada para os nossos visitantes, neste momento permite uma consulta, tanto em português como em inglês e em francês. Portanto, temos três línguas disponíveis neste momento para a aplicação. Segundo o responsável municipal, a aplicação dispõe de características relevantes, como a capacidade de funcionar offline e de disponibilizar os eventos promovidos na cidade e no Conselho de Angra do Heroísmo, quer por entidades públicas, quer privadas. Esta questão dos eventos também tem uma particularidade bastante interessante, que é o facto de, se a pessoa tiver um GPS ligado a 20, cerca de 20, 40 metros do espaço, onde vai decorrer o evento, a aplicação emite uma janela pop-up, onde se pode, a pessoa, no fundo, é notificada da existência desse evento. E, portanto, acaba por ser uma aplicação interativa e que permite o acesso a informações bastante relevantes, que levam desde as informações históricas sobre os vários espaços mais relevantes da cidade, que constituem realmente pontos de interesse turístico, mas também sobre a agenda municipal. E lá está, sobre eventos que não só são os eventos institucionais, mas também os eventos privados que decorrem cá na cidade. E, para isso, claro, convidamos todas as entidades a remeterem-nos informação sobre eles, para que sejam inseridos na aplicação. Guido Teles considera fundamental os passos da Autarquia de Angra do Heroísmo no caminho da modernização tecnológica, tendo em conta o desenvolvimento das sociedades nos dias de hoje. É fundamental. Angra do Heroísmo tem todas as capacidades, tem um grande potencial também para aproveitar os benefícios que a tecnologia pode trazer para a melhoria da condição de vida dos seus habitantes. E a verdade é que nós temos feito um esforço muito grande nesse sentido. este é, no fundo, mais um resultado do Angra Smart City, que é, no fundo, um projeto que temos e que tem já sido consubstanciado através de várias medidas. A primeira delas foi através dos serviços online para o cidadão, que neste momento já são bastante abrangentes, que já conseguem abranger grande parte das áreas de relação com o cidadão e com o munícipe, e que, aliás, estão a ser preparados novos espaços bastante importantes a esse nível, que permitirão, por exemplo, o acesso aos serviços através das lojas RIAC ou das juntas de freguesia. A aplicação móvel Visit Angra complementa, assim, o projeto Smart City, levando o nome da cidade além fronteiras. O paquete Queen Elizabeth passou pela Ilha Terceira no dia 8 de dezembro, feriado nacional. Este é considerado o maior navio atracado até então no porto da cidade vizinha e com o maior número de passageiros. Na sua passagem, os turistas também visitaram Angra do Heroísmo. A Vitec mostra-lhe os melhores momentos desse passeio. 게 a Vitec mostra-lhe os melhores momentos desse passeio. Não coloque as frequências da cidade. E aí a partir da cidade de São Paulo não se mostrou. Também. O primeiro ano, parado no Guimarã. E aí a partir de lá. E aí o primeiro ano, tem todo o ano. E aí, o segundo ano. E aí? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos os interessados podem apresentar as suas propostas até o dia 30 de janeiro do próximo ano. O regulamento encontra-se disponível nos serviços da autarquia angrense e através do e-mail sanjoaninas.cmah.pt. A programação de Natal prossegue em Angra do Heroísmo. No dia 19, a aldeia de Natal na Praça Velha estará em funcionamento das 10 às 13 horas e das 15 às 19 horas. Está prevista ainda a visita do Pai Natal ao comércio local entre as 10 e as 13 horas e as 15 e as 19 horas. Também pode contar com o cinema infantil. No dia 19, a viagem de Arlo vai estar em Cartaz, no Centro Cultural de Angra, com duas sessões, às 15 horas e às 18 horas. Para mais informações, nada como consultar a página da autarquia www.cmah.pt. O Melhor da Ilha Terceira passa por aqui em azorstv.com. Vamos ao seu encontro todos os dias com o nosso Magazine Cultural. Voltaremos amanhã e contamos com a sua presença. Beijos e abraços. Transcrição e Legendas Pedro Negri